e aí galera ó ó ó ó tem uma luz um aqui ó acabei de pegar agora ó vou ter a esquina meia água aqui ó ó aí galera ó lindo azulzão aí ó ó azulzão acabei de pegar agora não tava filmando cara e aí quando é fec não ó azulzão na meia água aqui ó é galera ó isso é felicidade cara isso aqui para botar no meu canal cara hoje eu tava brigando atrás desse peixe para me colocar no canal que eu tava pescando e não conseguia pegar olha galera a beleza do lago aí ó azulzão aqui ó é nóis galera estamos juntos cara é felicidade cara esse peixe aqui oferecer para meus amigos cara você Dino ó que dá apoio para mim cara ó Dino Diogo meu amigo de todos os amigos aí felicidade é enorme ó ó cara eu tô sozinho aqui para fazer a filmagem tá meio ruim mas a felicidade é grande cara ó ó azulzão aí ó galera inscreve no canal compartilhe e aí deixa seu like faça se gostou e estamos juntos galera ó ó tá vendo aí o domingo nós vimos aqui com a minha esposa cara ó e e aconteceu nós conseguimos ver esse tocandarek aqui domingo mas não conseguimos pegar e hoje eu tive uma folga tarde e vim fazer essa pescaria e aqui é nós estamos juntos galera esquece no canal deixe seu like era para pegar o supapo dele o trabalho dele que deu para trazer mas não não tava sozinho não tinha que ninguém filmar se estamos nós galera é juntos estamos juntos junto junto e misturado bonito lindo 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 ó ó espero que você ter gostado aí ó espinobileiro do lago ao sol agora ó ao sol e lindo cara estamos junto galera nós vídeos mesmo aqui ó ó por exemplo ai né e no voce gente é o cão do outro cara quer fazer toda você e Hole aí o cara cara feliz feliz ter pegado esses peixe hoje cara tava doido para pegar esse peixe botar no meu canal no youtube gente meto o dedo quero que esse vídeo é bote para bombar aí galera tá e tá é nóis compartilhem com alguém tá estamos juntos galera mais uma vez vamos mostrar o bichão aí ó ó ó e mostra de novo galera o azulzão aí ó ó na minha água estamos juntos é breve se Deus quiser até o próximo vídeo gente não esqueça de dar o like faz comentário galera tá estamos juntos